e vídeo hoje o avi sabe minha rapaziada mas o vício iniciando aqui no meu canal riu tá buscando tá gravando então vamos descer os ita quase que eu passo passei vamos levar a buscar uns adesivos a moto né quem me acompanha sabe aí minha moto eu para que você vê aqui não caramba sou duro para aqui mesmo a mãe é muito movimentado não parece no mesmo do povo vou achar que sou chapada vocês vão ver minha moto como dava melhor os adesivos lateral da ser adesivo nenhum porque quem sabe sabe minha moto estava roxa e alteramos ela né voltamos o preto ao brilho da moto só se liga para é que me só você se ligar na ladeira medica é grande opção e a bicha como está brilhando isso aqui é ó os adesivos daqui saiu as duas asas a lateral mas bicha tá brilhando eu mandei fazer um pulimento cê é doido então vamos buscar ali né parceiro ricardo fortalece sempre os adesivos tô indo lá e vou customizar ela vou encher ela e adesivo mas também sem papagaiada né família sem muitas coisas estranhas só um adesivo um básico mesmo não acompanha aí que o próximo vídeo filho vou mostrar todos os adesivos todos vão deixar passar um e se vocês quiser e for da minha região aqui filho eu mando o cara fazer pra vocês e é no preço o cara é o mais brabo da cidade tá descendo lá agora o freio tá ruim família lá vem a moto ser doido parece que quando lava a moto família a lona de freio com a merda a merda uma merda mesmo esqueci de tirar a placa né final de semana azada agora só tomando sem placa chega na semana o alto na placa como lá não vejo a hora de lançar os adesivos minha moto tá bonita tá mas a prisão dos adesivos e minha câmera como sempre descarregando eu nunca o pé eu sempre esqueci de dessa dessa câmera volta para carregar vai ter alguma carreata família tem alguma carreata aí é certo então vamos que vamos já pensou faltar gasolina de novo duas coisas que tá comum comigo família quando eu pego a câmera para gravar a câmera tá descarregando e tá sem gasolina sempre é isso mas tá de boa eu vou fazer os vídeos vão pesado família hoje é sábado hoje a noite fazer os vídeos vão pesado pesado mesmo nas entregas engaropado vai acelerando dando grau aí vai ficar doido família então se prepara aí já se inscreve no canal a família vocês vão ver eles vão ver a novidade zona então macha moto tá sem retrovisor sem o filtro mal tô querendo lançar um um fortuna né não são fortuna nela você tá doido vocês me pediram o vídeo mais longo família porém eu vou explicar pra vocês vídeo longo pra mim que não a querendo ou não uma câmera inferior ela ela tem um pequeno detalhezinho assim que que às vezes me deixa chateado sabe mas só agradecer a bateria dela família bateria dela não é tão boa ela se bota aí bota para gravar dois vídeos eu gravo uns três vídeos aí de dez minutos e eu quando eu saio família para gravar eu gosto de gravar uns quatro cinco vídeos já para mim ter vídeo oxe tá doido é brincadeira ruxa chegar tomou choque e eu gosto de sair aí família para para gravar uma arranca de vídeo tá ligado porque porque na semana eu fico fazendo as entregas e quase não tenho tempo para gravar e quando eu tenho tempo eu a de a tarde tá movimentado é ficar gravando de original família é chato tá ligado é bom descarrega que vocês interagem mais vocês gostam do conteúdo assim mas a bateria ela é muito fraca então o que seria o melhor se fazer eu separar uma grana aí tá ligado e comprar uma bateria externa uma segunda bateria quando a bicha tivesse descarregando ou descarrega e eu tivesse na gravação só encaixar em puf gravar de novo então se eu gravar aí todos os vídeos aí de 13 15 minutos e hoje é um vídeo por bateria que é doido mas a partir das câmeras mais uma bem melhor aí é carinha tá ligado essa daqui eu paguei um valor bom e eu gosto dela minha primeira câmera foi o que tá me incentivando a gravar ela e vocês óbvio não é que sem vocês tá ligado tá chegando ali para pegar o adesivo família vídeo não é esse aí o curso um vídeo curto tá mostrando onde é o local do trabalho dele aí fica aqui no no santo e inês só não sei o nome dessa rua eu não conheço muito bem não mas é nessa rua aqui quer ver é lá na é lá na frente é nessa rua que depois da praça à direita quem tá vindo pela br é não tem erro não família então quem gostou desse vídeo deixa o like se inscreve no canal o negócio é bem ali onde está esse carro vermelho então companhia os próximos vídeos aí que vocês vão ver usar adesivo louco